E aí o Bandeirante apostando aí nos segundos finais, menos de um minuto, bateu, na trave, defende agora no gol, gol! E é Mavi Pokerão! Olha que jogão hein, que jogo? Foi jogada, a gente enfrentou, a gente pensava em deficiência. Foi um jogo como eu nunca tinha visto aqui no ginásio do Nato Vale. Hoje é uma das semanas mais felizes da minha vida. A gente foi foda, lutou até o final, isso aqui é a IEMA, pô! A torcida! A emoção, o choro da torcedora do IEMA. Perdeu de novo e acabou! Jogadores do IEMA não acreditam! Sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Estou aqui no ginásio do Nato Vale, gente. Uma manhã, início de tarde, de muito calor, muito quente. E olha, hoje foi um dia histórico para o esporte de Chapadinha. Acompanhamos agora há pouco um jogo entre o IEMA e o Colégio Bandeirantes. Tivemos aqui um jogo que foi emoção do começo ao fim. Fizemos uma live, infelizmente a live caiu e nós perdemos o que foi transmitido. Já tinha mais de 150 pessoas online naquele momento e nos minutos finais a live caiu. Mas nós fizemos a gravação da reta final desse jogo e nós vamos mostrar para você. Vale a pena você conferir a emoção que rolou nos últimos minutos, no gol de empate, nos segundos finais do Colégio Bandeirantes e na cobrança de pênaltis, que foi emoção para valer. A torcida do IEMA, que sempre fez festa durante todos os jogos escolares, uma das mais animadas de todas, saiu daqui triste, mas ela aplaudiu o seu time e a festa ficou por conta da torcida do Bandeirantes. Acompanhe aí esses momentos, deixe seu like, siga a nossa página. Olha a festa do Bandeirantes, é gol! Grande partida, duelo emocionante aqui no ginásio do Nato Valle entre IEMA e Bandeirantes. 4 a 2, estamos pertinho no final da partida. O IEMA vai se classificando para a grande final. E o Bandeirantes precisa marcar dois gols para levar o jogo para os pênaltis. E olha aí a chance, a chance do Bandeirantes diminuir. Olha o desafio, bateu, defendeu o goleiro, gol! Gol! Gol do Bandeirantes! Diminui novamente! Volta a brigar novamente! Volta a brigar novamente pelo jogo, o time do Bandeirantes. 4 a 3, faltando ainda alguns minutos, o time vai buscar o empate. O jogo está ficando mais emocionante. Vem aí a grande chance, pintou, abriu, bateu! Tocida do IEMA se cala, a do Bandeirantes grita. Tome novamente o Bandeirantes no ataque. Abriu a jogada, pintou, boa oportunidade! Para fora! Olha a batida! Para fora! Olha aí a cabeçada! Quase, quase sai o gol! O goleirão pegou ali na pontinha do dedo. É muita remoção, a descida do IEMA volta a tentar de novo. E aí vai o Bandeirantes. O jogo está se caminhando para o final. E aí o Bandeirantes apostando aí nos segundos finais. Menos de um minuto. Bateu! Na clave da Cidadão Maravilhão! Gol! Explode a torcida! Parecia que estava decidido. E o Bandeirantes foi buscar dois gols nos minutos finais, nos segundos finais. E vem aí o IEMA, o chute para fora! Acabou! Acabou! Caraca, é isso! Fim de jogo! Empate 4x4 no tempo normal! E olha a festa! Olha a festa que faz a torcida do Bandeirantes! O jogo estava perdido! Faltando poucos minutos, eles foram buscar... É muita emoção num jogo só! É muita emoção! E olha aqui a torcida do IEMA! Olha a torcida do IEMA! Olha a torcida do IEMA! Agora é pênalti! O IEMA vai bater primeiro! Bateu! Defendeu! O goleiro! O goleiro defendeu! Vai bater o Bandeirantes! Bateu e o gol! Gol! Agora é o IEMA quem vai bater! Perdeu! Perdeu também! O goleiro faz duas defesaças! E aqui a tristeza do lado do IEMA! É o Bandeirantes que vai para mais uma cobrança! Olha aí a torcida do Bandeirantes! Olha aí a batida! Atenção! Bateu! E o gol! Gol! Terceira batida do IEMA! A torcida do Bandeirantes na expectativa! Vamos ver a torcida! Perdeu de novo e acabou! Jogadores do IEMA não acreditam no que estão vendo! Ainda tem mais uma cobrança! A cara da desolação! Se fizer acaba! Acabou! 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 A torcida do Bandeirantes na expectativa! Acabou! A gente foi foda! Lutou até o final! Isso aqui é IEMA! A torcida do Bandeirantes na expectativa! A torcida do Bandeirantes na expectativa! Fala, que jogão, hein? Que jogo! Foi jogar essa, a gente enfrentou o adversário com deficiência, mas a gente conseguiu passar com, graças a Deus, a gente tá na final agora, esperar o próximo Paulo Ramos, se Deus quiser. Já tinha sentido uma emoção como essa? Já tinha sentido? Não, pra falar a verdade, eu ainda não tinha sentido uma emoção como essa. Hoje é uma das semanas mais felizes da minha vida, por estar junto com essa garotada, realizando o som de cada um, o som de ser campeões pelo OVP. Cada um deles são batalhadores, abrindo mão dos seus próprios serviços para estarem hoje aqui, representando a escola. Eu quero te agradecer, meu Deus, por estar nos abençoando. E se Deus quiser, amanhã vamos ser campeões.